TN Motores e Ação, oferecimento Via Costeira Volkswagen, www.viacosteiravw.com.br Você que é produtor rural, taxista, empresário, o portador de necessidades especiais, vem até a Via Costeira Veículos que fica aqui na Engenheiro Roberto Freire, em Capim Macio, ou nos contacta através do 084-88630049, WhatsApp, ou entra então no www.viacosteiravw.com.br Aqui você vai encontrar as melhores ofertas com faturamento direto de fábrica. E você aí, proprietário de Amarok, você que gosta de 4x4 de aventura, quer conhecer mais sobre o seu carro à temporada 2014 do Amarok? O Amarok Day já tem data, você já tem compromisso marcado com a Via Costeira, com a Nacional, aqui no Rio Grande do Norte, em Natal. A primeira etapa do Amarok Day 2014 vai acontecer no dia 5 de abril. O briefing é realizado no dia 4 de abril, onde são passadas as últimas informações, acontece a desivagem, o coquetel, a entrega dos kits no dia 4 de abril, em local ainda a definir. Você tem todas as informações no site via costeiravw.com.br ou nacionalvw.com.br. A largada vai ser no dia 5 de abril, sábado, a partir das 8 horas, diretamente da Nacional, na Avenida Prudente de Moraes. A Nacional fica ali em frente ao Arena das Dunas. E o passeio vai seguir pela Ponte Newton-Navarro, passando de Balsa pela Praia de Barra do Rio, pelas Dunas de Graçandu, Lagoa de Pitangui, Dunas Douradas, Morro do Francês, Muriú, até a chegada com almoço e confraternização no Manoa Parque em Maracajá. Olha, você que gosta de off-road, gosta de 4x4, vai ter uma excelente oportunidade para conhecer ainda mais o potencial da sua Amaroca. Esse evento realizado aqui no Rio Grande do Norte já é referência para a Volkswagen em todo o Brasil. Já estão aparecendo outras versões deste passeio, idealizado aqui pela turma da Nacional e da Via Costeira em outros estados. E em breve a Nacional também vai realizar em Fortaleza. Mais informações pelos telefones 84-4009-6161 ou 84-387-1000. Mais informações também no site viacosteiravw.com.br. Eu vou, mas eu volto já. Vou preparar ali um Amaroca para a gente andar e você vai com a gente. Senta por! Hoje o WAP é o compacto mais moderno do Brasil, mais econômico e mais seguro, certo? Estamos aqui na Via Costeira com a melhor equipe de vendas para lhe atender. Nós temos contatos pelo WhatsApp, 8863-0052 e também o telefone aqui da loja 387-1000. TN Motores e Ação Oferecimento Via Costeira Volkswagen www.viacosteiravw.com.br www.viacosteiravw.com.br